Moça, você é safada Não, sou da igreja Glória a Deus Qual igreja? Do Pastor Raposo Eu sou evangélico da Assembleia de Deus do Pastor Raposo Você é solteira? Sou sim Agora não é mais Tchá, quieta, mangangá Nossa, sério Sim, bebê Eee, oh, vida de gado Mas você é solteiro? Sou sim Alô, mentiroso Conte uma mentira pra nós Vamos para cá Para onde? Me segue Raspadinha, limpinha Aqui temos mais privacidade Assim tá bom Primeiro você deita A vinha tava indecisa, dona dela me olhou e falou que tava com frio Tomou, tava com calor, tomou, tomou, tava com frio Eita, o que foi isso? Gostou da catucada? Sim, muito Ainda bem Dá conta todos os dias? Acho que sim Ai, rapaz Acha ou tem certeza? Tenho certeza que sim Essa eu vou apresentar pra minha mãe Aprovada, só vem bebê Eu tava indecisa, dona dela me olhou e falou que tava com frio Tomou, tava com calor, tomou, tomou Tchau